Eee rapaziada, eu deu truante rapaa� bagão só crescendo Foda NA MINHA CAAA TU SENTÁ DEITADA PAA PODER SENTA RAPIIIIIIIIIIIIIIIIEE ME CONQUISTÁ. meu sofá tá 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 só depois da uma mama 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 Guacari, te chamo de gana, deitada tu é minha, eu tô certo, eu tô de ego, quantas vezes eu consegui te levar até Brasília, te chamo de janeiro, por isso eu vou, 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 se, por isso eu vou, vou, se, por isso eu vou, vou, se, por isso eu vou. Que zoêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Do it.